Uma das raças mais enigmáticas da saga Halo são os Uragoks, mais conhecidos pelos humanos como Engenheiros, e que estavam dentro do Covenant e pareciam ser animais bem diferentes, que flutuavam e eram perigosos por explodirem, mas que se você atacasse eles não revidavam, parecendo ser uma raça pacífica, o que gerava uma dúvida em muitos no que seria essa raça. Então no vídeo do HPB Curiosidades, vamos falar sobre essa raça. Então, vamos lá. Por mais que os Uragoks tenham sido usados pelo Covenant, na verdade eles foram criados pelos Fire Hunters, para serem computadores biológicos, sendo criados antes dos disparos dos Halos, e depois foram encontrados pelo Covenant, justamente quando o Covenant estava procurando tecnologia Fire Hunters na galáxia. Uma coisa interessante é que grande parte do corpo deles é não biológico, mas sim formado por nanotecnologia, além de possuírem bexigas de gás para sua locomoção, o que faz com que eles possam se locomover e flutuar. Além disso, a principal característica dos Uragoks é que eles têm um grande fascínio em consertarem coisas, e ajudaram o Covenant consertando suas tecnologias e escavando, manipulando e desbloqueando diversas das tecnologias encontradas durante as expedições do Covenant. Por tudo isso, é que ganharam o apelido de Engenheiros pelos Humanos. Entretanto, vale salientar que os Uragoks são extremamente pacíficos, e preferem passar seu tempo consertando coisas, só podendo atacar alguém caso uma tecnologia Fire Hunters esteja sendo ameaçada. Também vale salientar que eles se recusam a matar seres de pouca inteligência, ou até mesmo aqueles que não estão a lhes oferecer riscos. Até por isso, muitos humanos na guerra não veem motivos para que os Engenheiros sejam um alvo. Todavia, o Covenant às vezes usa os Uragoks como uma espécie de Homem-bomba, e eles podem virar um grande perigo por isso. Mas o ponto mais importante dos Engenheiros foi durante os acontecimentos de Halo 3 ou DST, quando a humanidade capturou um Uragok, que absorveu a inteligência artificial de Nova Mombasa, chamada Superintendente, e fez com que a humanidade achasse o portal que leva até a Arca, o local onde são forjados os Helos. Algo que foi fundamental na Guerra Humana no Covenant, e isso mostra como os Engenheiros foram importantes para a humanidade. Por último, não há indícios que o Covenant durante Halo 4 e 5 tenha usado os Engenheiros, mas o Arthur pode ter usado os Uragoks, algo que pode ter auxiliado os espadas de Sanhilius na Guerra Civil contra o Covenant. Algo que também pode ter sido decisivo, pois sem eles, o Covenant remanescente teria dificuldades em reparar suas tecnologias bélicas em um curto espaço de tempo, já que uma característica dos Engenheiros é em consertar tecnologias em um curto espaço de tempo, algo que também surpreendeu bastante os humanos. Então é isso aí galera, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, deixem suas sugestões para futuros vídeos do HPB Curiosidades, e também se liguem aí no HPB Lore, que acontece toda segunda-feira, às 12 horas. Também se liguem no HPB Cash, que acontece nos sábados, às 20 horas. Então é isso aí, valeu!